Eu não faço o que eu quero, eu faço o que é bom Revestido pelo cego esse dom Uns tem pouco, mas uns tem um montão O famoso matador de dragão Não sabe resistir a tentação Calma mano, eu te mostro o que é bom Na minha área nós ganhou um montão Inimigos da alma cairão Sem pose, não se estresse, mantenha com postura Alta classe, olha essa assinatura Ser ligeiro é o segredo na rua Me ouviu? Dinheiro eu tenho, mas não corro atrás Encontrei algo que vale bem mais Aquele que venceu o satanás Livre de tudo aquilo que é mal Bem tranquilo, vivendo sem segredo Sobre Cristo já joguei os meus medos Não me importa se é tarde ou cedo Querem mudar a sua estrutura Mas não sabem, nós viemos da rua RJ ou clima continua Quem te abraça nem sempre te ajuda Eu não faço o que eu quero, eu faço o que é bom Revestido pelo cego esse dom Uns tem pouco, mas uns tem um montão O famoso matador de dragão Não sabe resistir a tentação Calma mano, eu te mostro o que é bom Na minha área nós ganhou um montão Inimigos da alma cairão Querem me mudar, mas eu sou sagaz De Jesus eu tô falando bem mais Me livreiros superficiais Toda tropa tá correndo atrás Sabe mano, não quero te ofender Mas preciso passar minha visão O meu Senhor que criou esse mundo Não veio pra essa terra em vão Sendo eficaz em toda boa hora Não gasto de serpente nem uso droga Tô escrevendo minha própria história Seguindo Jesus, tô fugindo da cova Se quiser pro céu, só me segue e vambora Pregando evangelho, inferno se incomoda A salvação não é aleatória Confiar no Senhor pra mudar sua história Eu não faço o que eu quero, eu faço o que é bom Revestido pelo cego esse dom Uns tem pouco, mas uns tem um montão O famoso matador de dragão Não sabe resistir a tentação Calma mano, eu te mostro o que é bom Na minha área nós ganhou um montão Inimigos da alma cairão Eu não faço o que eu quero, eu faço o que é bom Revestido pelo cego esse dom Uns tem pouco, mas uns tem um montão O famoso matador de dragão Não sabe resistir a tentação Calma mano, eu te mostro o que é bom Na minha área nós ganhou um montão Inimigos da alma cairão Inimigos da alma cairão